Deixa a voz, deixa a voz só já, aproximar um bocadinho, cara. É um pão pra cá, a gente está recebendo e cantando. Olha, ontem foi três pães, hoje é um pão, um arroz e um açúcar. Eu continuo contribuindo, eu não me decido, porque essa é a obra que vem, eu me deixo de ser. A igreja de Deus na mão está cheia, está cheia de poder de Deus. Que povo é esse, esse é o povo que vai morar no céu. Que povo é esse, esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar onde Jesus vai no céu. Deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar onde Jesus vai no céu. Deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo que vai morar onde Jesus vai no céu. Deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo com toda qualidade. Deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo com toda qualidade. Deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo com toda qualidade. Deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo com toda qualidade. Deixou o povo com toda qualidade, deixou o povo com toda qualidade. Obrigado, Jesus! O que é o que é o que é o que é o que é? Jérusalem! 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 É que como estou a fazer coisa? Estou a virar, está aí. Estou a filmar. Estou a virar, está aí. 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 Estou a virar.